Eu sou a Andréia, diretora da escola Assis Rezende e tive o enorme prazer hoje de receber o Carlos Farias e a nossa escola foi premiada com essa presença foi muito importante ver a interação dos nossos alunos a alegria deles e proporcionar o maior conhecimento das culturas e eles aprenderam e gostaram, interagiram então foi muito importante para a nossa escola espero que o Carlos volte outras vezes a visitar Assis Rezende Esse projeto chama-se Canções e Histórias no Brasil Profundo Esse projeto tem o patrocínio do governo de Minas Gerais através da Codemigo, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais Na verdade foi um edital público, eu concorri no edital com esse projeto tive a felicidade dele ser escolhido no meio de outros e a gente está percorrendo algumas escolas trazendo essa palestra musicada, cujo tema principal é a cultura quero reforçar a importância da cultura brasileira, principalmente na escola e aí vem as cidades indígenas, negras, possivelmente nesse lado aí porque é o mais perto da gente cultura, o que é a cultura, gente? uma palavra só, cultura é? arte! o que é a cultura? a música é? o que mais? arte! a arte no geral, mas eu fumo especificar música, o que mais é arte? teatro! teatro, sim, música, teatro, o que mais? oi? dança, as danças, todas são as manifestações da cultura capoeira, muito bem, capoeira é uma manifestação da cultura de influência africana, muito bem, o que mais? comida! oh, gente, as comidas, meu querido, as comidas não tem nada mais tão representativo das diferentes culturas professora Flávia e da aula de língua portuguesa que cultura é tudo o que se faz eu sou da Abate Eduarda eu estudo na escola Estadual Assis Rezende sou do terceiro ano adorei muito a palestra do Carlos porque interagiu muito com a gente e permitiu que a gente visse um outro lado da história e tal que ele conseguiu transmitir tudo e o Brasil precisa muito disso de trazer conhecimento através dessa forma mais dinâmica é isso é de sonho e de bom o destino de um sol feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo é de laço e de nó de jiveira fugilou dessa vida comprida a só sol sou caipira Vira fora a nossa senhora de aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Meu nome é Flávia, eu sou professora de língua portuguesa na Escola Estadual Assis Resende, em Resende Costa. Hoje, dia 23 de outubro, nós recebemos o Carlos Farias com o projeto Canções e Histórias do Brasil Profundo e, para mim, foi muito significativo. Eu acho que foi a arte travestida na educação. Para mim, foi uma linguagem artística, cultural e que muito significou para os nossos alunos porque promoveu uma reflexão sobre a nossa cultura, sobre a nossa cidadania, sobre a nossa consciência social. Eu achei muito importante participar desse projeto e ver meus alunos aqui. Muito obrigada. Meu nome é Raquel, estou no primeiro ano do ensino médio. Eu estudo no Assis Resende e hoje eu fui presenteada. Foi um privilégio poder estar aqui. E nós fomos realmente pegados de surpresa, porque ninguém esperava. E acrescentou muito da cultura, de um pouco de uma cultura que eu já conhecia, uma música que eu já conhecia desde a infância. Foi maravilhoso, foi um privilégio. E foi enriquecedor, foi maravilhoso. Sou machaca ali, meu lugar é aqui. Nas terras que meus ancestrais deixavam pra mim. Eu, 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 eu